Oi, minha gente! Segundona e vamos começar um vlog. Hoje eu vou fazer a comprinha de supermercado. Depois desse tempo todo em casa, eu decidi vir aqui no Walmart, tá? Fazer as compras. E aí eu decidi gravar pra vocês, pra vocês verem como é que tá a situação aqui do Walmart, tá bom? Então, vamos lá, minha irmã, fazer essas comprinhas aí de supermercado aqui no Walmart. Minha gente, eu quase esqueci a minha máscara, vocês não estão entendendo. Eu tenho aqui um desinfetante de mãos também. Tem um álcool em gel aqui, então vamos lá, né? Entrar no Walmart. Tá quente pra caramba aqui, menina. Não sei nem se dá pra escutar aí no vídeo com essa máscara na cara. Você tem que ficar aqui nessa linha, senão entra mais de qualquer jeito. Eles pedem pra você ficar pelo menos seis feitos à parte da outra pessoa aqui na fila. Então vamos lá, né? Vou colocar isso aqui, ó. Porque eles não tinham aí o lencinho, sabe? Então vamos lá. Eu vou pegar as verduras. Gente, olha o cheiro verde como tá feio. Murcho, esse pobre. Vou pegar esse aqui que eu amo. Faz tempo que eu não como. Estão tão pequenininhos, pobre, né? Vou pegar esse. Pimentão nós temos. Eu peguei aqui uma melancia. Vou pegar cebolinha. Vou pegar dois. Dois patatas de cebolinha. E vou pegar um pedaço de gengibre que eu quero... Eu quero fazer um babalho no meu cabelo. Eu preciso de gengibre. Minha gente, essa máscara tá uma putaria. Eu fico respirando e o vapor da respiração vai todinha equipar a lente do óculos. Que caçudo embaçado. Que saça. Eu já peguei alguns vegetais aqui. Eu vou pegar minhas uvas que faz tempo que eu não como minhas uvas, Sérgio. Minhas uvinhas verdes, gente. Que saudade. Eu estava de vocês, querida. Eu peguei aqui batata. Batata amarela. Peguei também do Belri, que os meninos gostam muito. As fileiras estão bem cheias, né? Olha, eu queria o Sazon. Oi, gente. Eu queria também arroz de risoto pra fazer arroz doce. Olha, eu queria o Sazon, sabe? Mas eu queria o Sazon, esse com açafrão, gente, que eu não encontro. Diz produção que não acha, né? Em nenhum canto. Vamos ver se a gente tem sorte aqui. De biscoito. Não tem arroz de risoto. Olha. Tá vendo o Sazon com açafrão? Tá aqui, ó. A pessoa não encontrava em canto nenhum, hein? Eu peguei também feijão preto. Tá bom? E eu acho que era só isso aqui dessa parte. Eu tenho esse feijão aqui que vocês sabem que eu sempre compro. Ai, gente, agora eu queria um quinoa também. Mas eu acho que o quinoa eu vou encontrar lá do outro lado. Eu tô agoniada com essa máscara, sério. Mas tem que usar, né, gente? Fazer o quê? Vou pegar uns biscoitinhos desses que os meninos gostam. Vá lá, gente. Eles mudaram. Então, essa parte aqui é tudo de coisas, tipo, latinas, sabe? Ó, nesse café Guaraná Antártico. Olha o Guaraná Antártico aí, ó. Que não tinha no Walmart lá pertinho de casa. Acho que eu vou levar um. Porque o outro já tava acabando. Vê as águas de coco. Tô passada que eles fizeram essa área aqui. Não tinha antes. Tava tudo... Olha, tá aqui o quinoa, ó. Vou levar esse aqui, grandão. Eu uso mais o de frango mesmo. Olha as carnes. Tem bem muita opção de carne também. Olha, isso aqui é os fígados. Carne moída. Vamos ver se tá aqui, ó. As costelas de porco. Vamos pegar. Será que tem carneiro? Olha as linguiças. Aqui os carneiros, ó. Mas não tem os lombos de carneiro que eu compro. E tem lombo de porco também, gente. Olha, gente. Eu vou pegar um feijãozinho de corda. Eu também queria arroz de risoto. Mas, olha, não tem aquele que eu sempre compro, que é naquele plástico, né? Mas tem esse daqui, que também é muito bom pra fazer arroz doce. Esse aqui também é bom. Então, acho que eu vou pegar um desses. Tá aqui, ó, minha gente. O último. Encontrei lá atrás desses arroz aí. Gente, o arroz eu já tenho. Eu não preciso comprar pasta, porque lá em casa tem ainda. Vem muita pasta. Agora, eu preciso ir pegar ovos. Vamos lá. Vocês lembram que da última vez não tinha nada aqui. Eu vim. Acho que foi o último vlog aqui no Walmart. Olha, agora já tá... Suza já voltando ao normal. Os produtos de empresa eu tenho que pagar papel alumínio, gente. Que o meu acabou. Acho que eu vou pegar esse aqui mesmo. Eu quero pegar essas bolsinhas de chips também. Porque já acabou lá de casa. E os meninos gostam. Então, eu vou procurar aqui uma. Acho que vai ser essa, viu, gente? Ai, gente, eu já peguei tudo que eu queria, tá? Já não peguei muita carne. E aí, ó. Peguei aqui. Já vou passar pra pagar, já. Bom, minha gente, acabei de fazer as compras lá no mercantil, tá? Agora eu vou indo pra casa. Quando chegar lá em casa, eu mostro tudo que eu comprei pra vocês. Tá certo, gente? Mas eu tava doida pra tirar essa máscara. Porque, minha gente, tá agoniante. Ave Maria, mas a gente tem que usar, né? Olha, saiu duas espinhas aqui. Morta de linda, olha. Acabou de sair a terceira. Hein, querida? Não gostei dessa parte. Então, eu vou chegar lá, mostro tudo pra vocês, tá? Cheiro. Bom, gente, cheguei em casa, tá? Já troquei de roupa tudinho. Dei uma limpadinha aqui nas cores. E aí, eu vou mostrar pra vocês o que a pessoa comprou, tá certo? Então, vamos lá conferir essas compras de hoje lá no Walmart. Ó, eu mostrei, né, que eu peguei o arroz de risoto. Vou já, já fazer um arroz doce, que eu amo. Comprei também o caldo de quinoa, como vocês viram. Eu amo o de frango. Eu só compro mais o de frango. Achei meu açafrão. Finalmente, queria amar. Comprei aqui uma caixinha de morango. Uma caixinha de blueberry, que eu vou já, já botar pra lavar tudo. Peguei aqui essas barrinhas de cereal, que os meninos amam. Esse aqui é do Bob Esponja. Um jatão já morrinho seus pra comer. Esse aqui também é do Popstar, que os meninos gostam muito. Ele também é do Bob Esponja, né? Então, até eu tô emocionada pra ver aqui esse negócio, gente. Eu sou a doida do Bob Esponja. Peguei também uma caixinha dessa de tamarino. Inclusive, quando eu peguei essa caixinha de tamarino, querida, a abençoada resolveu cair todas as caixinhas no chão. Aí, lá vai nós, morta de humilhada. Ficar com a cara apanhando aí todas as tamarinas, que abriu as caixas tudo, me caiu umas cinco caixas. Vocês não estão entendendo. Aí, lá vai nós aí, limpar tudinho, deixar bem bonitinho, né, gente? Vergonha, meu Deus! Peguei aqui minhas cabecitas de bruxela, né? Meus repolhinhos aí, bonitinhos, que eu esqueci o nome. Ó, coloquei também dois pedacinhos de gengibre, que eu vou fazer aqui um babado pro meu cabelo. Peguei duas caixinhas dessa de calda de frango já pronta. Ó, peguei duas. Peguei minhas cebolitas, que eu vou deixar aqui, porque eu já já vou picar elas, que eu já pico, coloco no depósito, fica mais fácil pra gente cozinhar. Peguei aqui também minhas uvas verdes! Yes! You are the champion! Vou já já lavar também! Ó, minha gente, eu peguei esse suco aqui de maracujá com uva verde, que é o meu favorito. Peguei também minha folha de babosa pra atacar a hidratação do meu cabelo já já. Peguei as batatinhas, ó, as amarelas, que eu gosto mais. Peguei aqui esse creme de leite fresco, que eu amo fazer pasta com ele, né, que é o meu molho branco que eu faço. Também peguei aqui os iogurtes M&M's. Peguei uma melanciazinha tiquita. Aí, gente, de sorvete eu peguei esse aqui, ó, do Blue Bunny, que o menino gosta muito, esse aqui é de valnilha. Peguei também o Magno, que é o sorvete branco, que eu sou apaixonada. E peguei uma caixa de waffles, né, que vem com 24 waffles. E também eu peguei esse Magno aqui, que é os mini sorvetes, ó. Ó, gente, eu também peguei os biscoitinhos, né, que eu mostrei pra vocês. Peguei também esse pacote de biscoito Oreo. Peguei esse feijão de corda aqui também, que eu vou já já fazer. E peguei dois pacotinhos de feijão preto. De tempero peguei também essa cebolinha em pó. Peguei o meu Guaraná Antártica, né, claro. E peguei aqui cotonete, que já tava faltando aqui em casa. Então, aí eu peguei esse cotonete aqui, ó, vem 750 cotonetes. É cotonete até dizer basta. E, gente, os chips, eu acabei pegando a caixa com 28, ó. E vem todos esses chips aqui, tá? Vem com sete diferentes tipos de chips. E eu comprei aqui, ó, minha gente, esse queijo fresco. E também comprei um pacotinho de queijo mussarela, tá, ralada. Gente, eu também peguei, né, a costela de porco. Eu paguei 15,76 centavos. E também eu acabei achando, gente, um lominho de porco, ó. Tá vendo? E aí, que eu paguei 9,74 por ele. Achei babado quando eu achei, viu? Tava escondidinho lá por debaixo. E, gente, eu comprei também esse negócio aqui, que é pra matar barata, da Hyde. Tá? É tipo um gel que você coloca aí no cantinho da casa. Porque aqui tá aparecendo as baratinhas. Enquanto o cara não vem pra matar esses bichos, colocar veneno aqui pra elas. Eu peguei isso aqui, sabe? Pra botar aí. Então aí eu vou começar a aplicar já já isso aqui na cozinha, minha irmã. Olha, gente, o papo Tassi deu bobo esponja comer fofo. Gary! Oh, my God, so cute! Os meninos amaram, gente. Gente, eu paguei por tudo 149 dólares e 45 centavos, tá vendo? Então, minha gente, essas foram as comprinhas de hoje aqui lá no Walmart, tá? Vocês viram que o Walmart já tá quase tudo voltando ao normal, né? As prateleiras estavam bem cheias, graças a Deus. E também, gente, como eu sempre falo aqui nos meus vlogs de supermercado, eu não gosto de comprar muita carne lá no Walmart. Eu prefiro comprar no Publix. Então, geralmente, eu só compro mesmo a carne de porco que eu mostrei pra vocês. E também o lomo que eu achei, né? Lá perdido lá no meio das carnes de porco. Finalmente, achei! Eu vou tentar fazer um lomo recheado. Aí, quando eu fizer, eu vou e gravo pra vocês como é que eu faço, tá? Muito feliz de poder ter ido aí fazer as comprinhas no supermercado. Quem tava indo sempre era produção. E hoje eu decidi ir atrás das coisas que eu sempre compro, né? Porque produção, ele compra tudo que tá na lista. Se não tiver na lista, minha irmã, ele não compra. É que nem assim, eu boto as coisas na lista, mas aí quando eu vou andando e vou vendo, eu disse, ah, isso aqui também precisa, isso aqui eu também preciso, isso aqui eu posso saber. E produção não, entendeu? Produção compra o que tem lá anotadinho na lista que eu mando pra ele. E aí hoje, graças a Deus, achei tudo que tava precisando, que estava sentindo saudade. E esse fica sendo o nosso videozinho de hoje, tá, gente? Esse vlogzinho bem ligeirinho lá no Walmart. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vlogzinho de hoje. E se gostarem do vídeo, já sabem, coloca o like pra mim. Se não tiver inscrito no canal, se inscreva aí embaixo. E quem não gostou, I am so sorry, baby. Maybe next time. Muitos e muitas beijocas e até o próximo vídeo. Bye, bye!